Concurso Clementina São Paulo divulga novo processo seletivo. Eu sou o Rodrigo, já chega daqui a um like e vem comigo. No estado de São Paulo, a Prefeitura de Clementina, por meio da empresa SR Digitalização e Serviços, anuncia a realização de novo processo seletivo que tem por objetivo a formação de cadastro de reserva destinada à contratação de agente de berçário e professor de educação especial. Então, como forma de participar, você tem que se inscrever no site da empresa, tem que pagar um valor entre 30 e 50 até a data estipulada conforme edital. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, prevista aí conforme o cronograma do concurso. A prova terá duração máxima de duas horas e consistirá de 30 questões que envolvem a disciplina de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos e conhecimentos adicionais de legislação. Então, além da etapa anterior, os candidatos serão submetidos à fase de prova de títulos, no qual a documentação deve ser encaminhada conforme o cronograma do edital. Beleza? De acordo com o edital de abertura, o processo seletivo terá validade durante o ano, com possibilidade de prorrogação igual período. Rodrigo Marcelo aqui, fico por aqui. Deixe seu like, seus comentários. Eu fui. E aí E aí E aí